Bom, aqui é a milhão nova, aqui é a SCC 406, e aqui é um pedaço da milhão, e eu vou gravar pra vocês, um lugar nervoso, tomara que eu consiga gravar adentro, não sei se eu vou conseguir, né, porque tem um lugar que não pode gravar, né, eu quero fazer um vídeo mais paradinhas, vai ser craque ainda, vai ficar perdendo. Aqui é a sorte atacadista, a sorte atacadista no mercado, eu faço as minhas compras, aqui é uma chuva maravilhosa, foi uma chuva linda, essa noite, e de manhã também, chuva bastante, como eu adoro chuva, né, e a gente vê as coisas erradas da cidade, e a gente vê que não tem esgoto sem enviar, mas enfim, vamos lá. Quero ir para só uma loja nova. Vou fazer um vídeo lá dentro da loja. Vamos ver se é possível. um vídeo lá dentro da loja. 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 Um vídeo lá dentro da como você consiga fazer até ali depois eu faço um outro um pouco de movimento hoje é terça-feira também é o horário do meio-dia é o horário que eu gosto de me ajudar antes do meio-dia porque daí eu pego as coisas bem vazias as lojas é muito mais prático é mais prático, é mais fácil o céu está nevado está tensão, se eu já comeu pouco este piranha ainda assim não é mais prático é mais prático E aí Aquela voz ali com as mãos Agora tudo pra mim entrar com a câmera Firmando Ficar com a chave Meu Deus, sai Meu Deus, graças Tudo bem Estão logo aqui Agora tudo boa